Vamos chamar agora o repórter Everton Correia, que tem as informações. Oi, Poliana. O rei da OLX, assim que ele era conhecido, a OLX é um site de compras e vendas, o site não tem nada a ver com isso, mas as pessoas que usam ele, muitas vezes, acontece de ter ali na lista de pessoas que utilizam, pessoas que são envolvidas com fraudes, com atos ilícitos, com atos contra a lei. Prova disso é a quantidade de materiais que tem aqui, nessa mesa, na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, a DCC Pate. Tem whisky, do melhor que tem, tem também aqui, chaves, parte aqui, material relógio, celular da melhor qualidade, esse aqui é o último lançamento, quem conhece o celular sabe que esse celular é caro, muito caro mesmo. Aqui a gente tem joias, bijuterias também, uma TV gigante de LED, além disso, tem notebooks e essas balaclaves, essas toucas, para esconder a cara de quem entra na casa da pessoa para realizar furto. Porque, de acordo com a polícia, a pessoa que agia e que foi contrata com tudo isso aqui, ela não só fazia receptação, ou seja, pegava produtos já roubados, mas ela também fazia o furto, fazia roubo em casas. A gente vai falar, então, com o condutor Luiz Eduardo Montenegro, responsável pela DCC Pate, para entender um pouco mais como é que foi isso. Essa prisão aconteceu ontem, ele segue, então, aqui, esse homem de 39 anos, conhecido como o rei, né, dessas sites de compras online. Como é que foi essa prisão? Explica para a gente como foi esse trabalho da polícia. Nossa equipe de investigação da Polícia Civil, juntamente com o pessoal da inteligência, nós conseguimos localizar, identificar a pessoa que foi presa no dia de ontem, conhecida por carioca, o rei do OLX, e o nome não podemos divulgar. E essa pessoa, com ela, foi apreendida diversa quantidade de material, produto de roubo e furto. Então, descobrimos que, nós já vimos no encalço desse cidadão, e descobrimos que ele era um grande receptador e revendedor desses objetos. Mas descobrimos também que ele praticava alguns furtos e roubos. No dia de ontem, encontramos também algumas balaclavas na casa dele. Ele também foi reconhecido, já hoje, por algumas vítimas que aqui estiveram, como sendo autor de diversos roubos e furtos contra essas vítimas. Ele chegou a tentar subornar? Ele tentou ainda alguma tática para fugir desse tipo de prisão? Ele chegou a tentar subornar. A prisão dele foi uma prisão atípica. Nós nos identificamos e anunciamos a prisão, normalmente, como sempre fazemos. Só que ele, inicialmente, entrou em luta corporal com nossos policiais. Ele deve ser habilidoso em artes marciais e partiu para a luta corporal. Mas, graças a Deus, a nossa equipe também havia pessoas muito habilidosas. Nós temos policiais, inclusive, em faixa preta, em jiu-jitsu e tudo mais. E conseguimos efetuar a prisão dele de forma pacífica, sem efetuar um único disparo. E ele nos deu esse trabalho, sim, resistindo à prisão. No caminho para a delegacia, ele tentou subornar a nossa equipe, ofereceu veículo e grande quantidade de dinheiro. Mas a nossa equipe, graças a Deus, o conduziu para esta delegacia, onde ele irá responder. Aqui, ele também apresentou documento falsificado, se apresentou como sendo uma pessoa do Rio de Janeiro, que ele também é do Rio, mas outro documento dessa pessoa com a fotografia dele. Então, ele vai responder pela receptação, pelo uso de documento falso, pela resistência à prisão, pela posse ilegal de arma de fogo, que encontramos armas de fogo na casa dele, na arma de fogo, e também pela resistência, como eu disse, né? Então, era uma pessoa que já agia nesse mundo do crime há um bom tempo, né? A gente percebe que ele tem uma vasta experiência nesse mundo. Ele fazia levantamento das residências das vítimas e ele mesmo ia lá arrombar algumas casas, aproveitou esse período de festa para praticar diversos arrombamentos e furtos e, infelizmente, conseguiu fazer bastante arrombamento. E esperamos agora que, com essa prisão, consigamos aí dar uma estancada, tanto nas práticas de arrombamentos, como assaltos, bem como também na receptação desses objetos, já que ele era um grande receptador de diversos outros tantos ladrões que haviam em João Pessoa. Então, outras pessoas podem acabar sendo presas também a partir dessa prisão que aconteceu? Ele mesmo entregou alguns colegas, né? Alguns outros receptadores, algumas pessoas que ele revendia e repassava produtos, há algumas pessoas que agiam com ele nesses furtos, roubos e também na compra desses produtos roubados e furtados. Então, assim, agora está bem mais fácil a gente conseguir efetuar a prisão aí de pelo menos mais de três pessoas aí que agiam com ele. Quem puder ajudar também pode ajudar pelo 197, né? O Disque Denúncia. Nós indicamos aí, orientamos a população, primeiro que tomem todas as cautelas com suas residências, evitando joias e grande quantidade de dinheiro em suas casas, porque, de vez em quando, tem acontecido esses crimes na cidade. Então, tomem as devidas cautelas, evitem dar informação à gente próxima sua, porque, nesse caso desse cidadão, ele mesmo, ele recebia informações de pessoas próximas às vítimas, fazia o levantamento da casa e depois ia lá e praticava o arrombamento. Então, assim, toda cautela necessária, nós orientamos a população. E quem tiver informação de criminosos desse tipo ou de outra qualidade, ligue o 97, ajude a polícia a trabalhar e a efetuar a prisão e tirar essas pessoas de circulação. Doutor Luiz, muito obrigado pelas informações. A gente agradece, então. Finalizamos, então, com essa imagem aqui do Félix Almeida, dessa quantidade de materiais apreendidos aqui em João Pessoa. Lembrando também o 97, o Disque Denúncia, para quem puder colaborar com as investigações, até para descobrir mais pessoas que possam estar envolvidas com tudo isso. Poliana, volto com você. Obrigada, Everton Correia, que vai seguir circulando, porque eu estou sabendo que tem novidade relacionada sobre aquele caso da jovem Luana do bairro de Jaguaribe. Você já sabe, Everton, tem prioridades com a informação quente aqui no programa Tambaú da Gente. Agora, você, Everton, de cá, que representa o povo de casa e na hora, que é meu termômetro para você que está em casa. É muita cara de pau, né, Everton? Pelo amor de Deus, viu? Além de furtar as casas, os objetos das pessoas ainda colocaram no LX para ganhar uma grana extra. O uísque, relógio, celular caro de última geração, não é um xinguilingue não, viu, Everton? Não é um negocinho assim, que liga e desliga não, viu? Só faz chamar a ligação não. Coisa cara, top de verdade. Meu amigo, se você não pode ter, não roube não, que é feio. Se você não pode comprar trabalho para ter algo simples, mais honesto, que seja seu. O bandido lá pensa assim. Agora vai para trás das grades. Espero que não passe pela audiência de custódia para ser solto, que passe para continuar preso. Porque se for solto, vai voltar a fazer isso. Se continuar preso, aí você não vai precisar de mais nada lá na cadeia, viu? Mas o que vão te arrumar lá é um celulazinho meia boca. Quando forem fazer algum uísque, não vai ser uísque não, vai ser aquelas bebidas artesanais, que eles dão um jeito de produzir por lá. Vocês são verdadeiros engenheiros quando se trata de crime. Hoje a gente já falou de tudo mesmo, viu? Só tem cara de pau nesse programa de hoje, minha diretora Gledjana. Era um faz-tudo, outro agora utilizando o aplicativo do OLX. Quando a gente pensa que a tecnologia está sendo utilizada a nosso favor, a gente acaba se vendo vítima da criminalidade que também está utilizando essa tecnologia. Um aplicativo de compra e venda. Imagine você, Bertão, está lá pesquisando no aplicativo do OLX, ó. Tá, 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 tá. Gostei desse relógio. Quando vai ver, oxi, meu relógio. E pra nós, hein? Um jovem de 17 anos foi assassinado com vários tiros no bairro Alto das Populares, na cidade de Santa Rita, que fica na Grande João Pessoa. Esse crime aconteceu ontem à noite. De volta, hein? Pois é, amigos da Rede Tambor de Comunicação, o crime de homicídio foi registrado por volta das 8 horas da noite, na Rua Monte Alegre, na cidade de Santa Rita, da região metropolitana da capital. Jovem, identificado por Alan Kervin. 17 anos de idade, mas tem um apelido de galeguinho. Sua informação seria morador do bairro de Mandacaru, na capital paraibana. O corpo, atingido com disparo de galeguinho.